anos aqui no evento, que é essa situação onde eles têm nos mantido, né? O ano passado eu mostrei essa mesma imagem, nós estamos sendo mantidos ainda na idade dos Flintstones, mas a gente já podia estar vivendo na idade dos Jetsons, né? Com os discos voadores ali que o Tesla, que o Boris nos mostrou usando a tecnologia de Tesla. Então, eles já falaram sobre essa questão do efeito Casimir. Que é o efeito, então, que comprova a existência de uma fonte de energia inesgotável, porque ela é parte da própria estrutura do espaço-tempo. Então, esse efeito já não precisa mais levar em consideração, porque já foram apresentados. Quem participou lá dos primórdios da internet, lembra que antes de Facebook e outras coisas desse tipo, já existiam bastante ferramentas, bastantes coisas interessantes para fazer na internet, antes do .com invadir a nossa praia, como a gente dizia, lá por 1990 e poucos. Então, já existiam coisas como o correio eletrônico, já existiam algumas páginas na internet, mas não tinha ainda toda essa tecnologia que nós temos hoje à disposição na internet. Mas, ainda assim, já eram coisas interessantes. Então, já era uma revolução que poucas pessoas ainda conseguiam acompanhar. Eu sou do tempo ainda que a gente usava o procurador Alta Vista. Então, muitos aqui não devem ter esse conhecimento de que existia isso. É. Mas, hoje em dia, já está acontecendo isso aí. Então, é como se já tivesse o e-mail, já tem a página na internet, já tem o hipertexto, como a gente chama, né? Mas, ainda, naquela época, não tinha saído da universidade esse assunto da internet. Então, aí, nessas páginas, eu botei algumas referências, que eu acho que são muito úteis para quem quer começar a se introduzir nesse contexto. E aquela página do mail é um blog em português, do cidadão aí, que está bastante por dentro do que tem acontecido. E eles estão, então, ali, relatando nesse blog várias outras páginas, como essas que eu botei ali embaixo. Esse Brian O'Leary, ele era um astronauta, e ele foi um cara que andou pelo mundo todo, assim como o Boris, procurando pessoas que construíram dispositivos e sistemas que eram além da unidade. E ele colocou no livro dele lá, dá para baixar alguns capítulos do livro dele, daquela página ali. O livro dele ainda está em inglês, eu já estou há alguns anos tentando convencer alguém a traduzir esse livro todo, mas ainda não consegui. De qualquer forma, esse Brian O'Leary, ele era um consultor na área de energia do Reagan, por exemplo. Ele era um físico, PHD e tal, e ele não era uma pessoa facilmente enganável. E ele andou pelo mundo, vasculhando, inventou, e se convenceu de que alguns eram realmente legítimos, e produziu mais energia do que aquilo que consumiam os geradores deles. Então, não é um, não é dois, são os cinquenta, que se espalham pelo tempo e no espaço. Então, esse cara documentou isso nesse livro. Eu recomendo esse livro, ele tem na Livraria Cultura, dá para mandar a Livraria trazer, mas o livro está em inglês ainda. O que dá para fazer? O que nós podemos construir? O pessoal da robótica ali, o Hackspace e assim por diante. Esse exemplo dessa lanterna aqui, usa essa bobina Vortex PoE, que um pessoal lá dos Estados Unidos começou a brincar com a coisa de rotacionar o campo magnético, e o Rodin, aquele cidadão lá, tem toda uma matemática explicando o campo rotacional. Então, pessoal, vamos simplificar essa bobina de Rodin. E eles construíram essa aí, que eu dou para algumas pessoas a estrutura. Aqui tem uma estrutura que está em funcionamento, com uma bobina dessas. E essa bobina permite, então, você pegar poucos volts de uma bateria velha e produzir aí uma iluminação bem razoável. Esse casal do Broncos, que é pesquisador disso lá, eles construíram uma estrutura, mostraram como é que constrói uma estrutura de material, que pode ser plástico, madeira, qualquer coisa assim, e faz esse enrolamento. Essa bobina, então, se usa de um oscilador, como o Joule Tiff, ou o Alexander Meister, esse aqui, no caso, é um Joule Tiff, que permite, então, que você pegue uma corrente DC e crie uma corrente pulsada DC. Pulsos de corrente contínua. Com isso, então, você faz com que essa bobina oscile. Haja uma ressonância dentro dessa bobina. Por isso que, então, esse refletor de LED consegue iluminar tão bem, mesmo só com 10 volts. O Charles Flynn é um outro cara que propôs um circuito, que eu vou mostrar agora na próxima tela, que é um circuito, aí não dá para ver muito bem, mas é só para ter uma ideia, não tem partes móveis. É só um núcleo de ferrite com dois ímãs e quatro bobinas. Isso eu estou construindo já, comecei a construir já. Já brinquei bastante aqui com o Joule Tiff, com os LEDs. Agora, o meu interesse é fazer coisas que gerem mais energia do que só o que precisa para acender LEDs. Então, ali não tem partes móveis. São dois C, essas letras C, de ferrite, que se unem para formar aquele laço fechado. E, bom, tem uma eletrônica simples aí também, que não é difícil de reproduzir. O mais chato é encontrar as frequências, os ressonantes, encontrar o tamanho certo dos ímãs, encontrar o tamanho certo das barras, o material de que é feito ali, aquela... Esse material aqui, então, é melhor que ele seja bom, condutor do campo magnético. Então, tem uma letra C aqui, e uma letra C aqui, que se unem aqui, de modo que, então, essas duas bobinas fazem com que o ímã, gerando esse campo magnético para cá e gerando esse campo magnético para cá, com essas duas bobinas, eu posso fazer todo o polo norte vir para um lado, ou todo o polo norte vir para o sul. ou para o outro, para a esquerda ou para a direita. Isso faz com que o fluxo magnético varie aqui e aqui, o que gera a potência elétrica que nós queremos. Então, eu estou mais interessado, ultimamente, no ano passado eu mostrei a roda de bicicleta, talvez alguém tenha visto aquilo girando aqui e tal, que é uma coisa móvel, dá para ver o que está acontecendo, é mais fácil de monitorar e de trocar os parâmetros. No caso disso aqui, tem que usar um osciloscópio, alguma coisa assim, alguns medidores para conseguir ver o que está acontecendo. Porque não tem partes móveis. Mas aí não tem lubrificação, não tem desgaste, não tem rolamento e assim por diante. E tem um alemão que reproduziu isso e ele carrega baterias. Com uma pilha AA, ele carrega montes de baterias de 12 volts. É difícil entender o verde dele que está em alemão, mas nós estamos tentando já reproduzir essa tecnologia, que é algo que eu acredito seja na linha do captor, que falaram antes. Que não tem partes móveis, que usa bobinas, que usa núcleos de ferrite ou de ferro doce, assim por diante. A ideia é que a gente não tenha partes móveis e aumente a energia que dá. E no caso desse, ele é alto. Isso vai funcionar. Sem nenhum tipo de parte móvel, desgaste, calor e assim por diante. Então, o modelo atual de gestão da energia é esse modelo onde se acumulam coisas, né? Se acumula água, petróleo, ar, se prende alguma coisa. E aí, a gente vai sentindo, vai mandando a conta. Vai mandando a conta de água, de luz. E aí, a gente não deixa energia que vem aqui. Até como os banqueiros fazem também com outro recurso. Mas a nossa proposta na revolução energética é que haja o fluxo, haja o ressonante. A energia que vem aqui. Ela entra... Então, é esse modelo... Por isso, nós temos que ultrapassar esse modelo. Nós temos que partir para o modelo onde nós temos fluxo. Onde nós colocamos um pouquinho de um lado. E a natureza... Isso vale para todo mundo. O software livre. Nós pegamos um pouquinho de código, pegamos uma modificada, arrumamos bugs e mandamos adiante. O software livre só funciona assim. Na forma de fluxo. Então, nós temos que trazer esse conceito de software livre. A minha crença é que a mudança necessária no setor energético, a revolução energética, é para se aprender com o software livre. Nós estamos na frente deles nisso. Nesse momento, eu me coloco mais como ativista de software livre do que como engenheiro. Então, nós estamos na frente deles nisso. Nós estamos mostrando como é que se faz uma revolução tecnológica. E essa revolução energética já aconteceu. No início, o software proprietário dizia que nós éramos irrelevantes. Agora, o software proprietário... Tem que sair da relevância, da relevância, da relevância, da relevância, do transportador, até a completa autonomia energética, onde a gente manda eu cortar os produtos. Quando a gente vai pagar pela energia que nós estamos vendendo, eu pretendo vai cortar o produto e não dar energia para o sistema. Quando o sistema passar a pagar pela energia, como é na Alemanha, assim por diante, aí, então, eu me reconecto para vender energia para o sistema. O ano passado, eu tive uma grande decepção, quando aqui no FISB, eu tentei mostrar as minhas geringonças. Eu não vou dizer o nome, mas para essa pessoa aqui, que talvez alguns conheçam. Eu tentei mostrar as minhas geringonças para essa pessoa. E essa pessoa disse que, não, eu sou um físico formado e tal, eu tenho muitos anos de prática em academia. E isso que você está dizendo não existe. Esse foi um dos iniciantes do nosso movimento software livre. Foi a pessoa que não acreditou naquilo que estavam dizendo para ele sobre os drivers da HP. E o fato de ele não ter acreditado que aquilo podia ser assim, ele começou, iniciou o movimento de software livre. E hoje em dia, essa pessoa, ele está numa posição de que, não, não existe energia livre, isso é tudo loucura. Eu sou físico, eu sei que isso não existe. Então, eu escrevi um texto no ano passado, na página do software livre, botei lá a minha decepção. E, enfim, eu espero que, de alguma forma, antes de ele passar dessa para melhor, ele consiga acordar para o fato de que a revolução do software livre que ele iniciou, ela está agora sendo o modelo para a revolução energética. Então, é lamentável ainda que não só esses que estão hoje no movimento software livre, mas na academia, estão preferindo usar o efeito avestruz e não ver o que está acontecendo na volta deles. Nós não estamos falando de teoria, nós estamos falando de geringonças caseiras que funcionam e que, ao serem medidas, provam comportamentos anômalos, provam comportamentos não explicáveis pela teoria convencional. Então, não fiz esse ano uma apresentação mais longa, porque a ideia é a gente conversar depois sobre isso. A ideia é que a gente tem que transformar, vamos transformar, vamos ser agentes da transformação. Nós temos condições para isso já, o modelo do software livre pode ser um exemplo para o modelo da transição tecnológica na energia. E é preciso que a gente traga a boa vontade, doar o seu tempo livre, começar robisticamente. Como é que começou robisticamente aqui na indústria da TI? Eu, pelo menos, posso citar dois, a Apple e o HP. Eles começaram em uma garagem lá, onde os caras começaram a brincar com alguma coisa que eles achavam que tinha futuro, e depois acabou virando o que é hoje. Nós temos muitas garagens pelo mundo, gente. Muitas garagens de gente fazendo geringonças assim, que são úteis. Lá em casa, quando falta luz, o pessoal sabe onde é que fica essa geringonça e outras que eu já construí, e tem ninguém ficando escuro lá. Então, é possível começar a adquirir essa independência aos pouquinhos. Mesmo quem usa o Windows e já está usando um browser livre, já é alguma coisa. Não está independente ainda, mas já está começando a ir naquela direção. Então, mesmo quem não tem independência energética ainda, se já tem as suas lanternas, todas feitas caseiramente, que funcionam melhor do que qualquer outra lanterna comercial, está dando um passo na direção da sua independência energética. Então, o meu convite é que vamos mudar. Vamos mudar no sentido de que vamos acreditar que nós podemos ter, assim como nossa dependência tecnológica, a nossa independência energética. Então, eu convido agora que quem continua aqui, se tiver interesse em contar as suas experiências, se tiver perguntas e se quiser mais informações de como encontrar as coisas na internet, que participe abertamente, agora nós temos um tempo ainda aqui. Convido o Boris e o Fernando para que voltem à mesa, e que então as perguntas e os comentários vão estar abertos para todos. Obrigado. Nós temos ainda uma meia hora, 40 minutos. Então, dá tempo para bastante interação, sem pressa. Eu acho que podemos usar esse microfone móvel aqui para dar para aqueles que querem... Som, som. Então, não, na verdade eu só queria fazer uma colocação, só me apresentando e tentando não usar o dogmatismo da ciência. Eu tenho uma formação, eu tenho uma formação de física, e na verdade essa questão desse oscilador, o Joletif, a gente até, é um circuito que a gente dá um nome, que é um oscilador por bloqueio, não há... a ciência atual, ela tem uma explicação. Eu, inclusive, uso muito o Joletif, para dialogar com os meus alunos, a questão das grandezas elétricas. A questão da corrente, da tensão, e que, na verdade, essas coisas você pode ir manipulando, mas que, essencialmente, a energia... na verdade, essencialmente não. A energia que você tem na entrada é a mesma energia que você vai ter no final. Você não criou a energia. Talvez um dos grandes dogmas da ciência, e aí efetivamente é um dogma da física, seja... e a física ela se constitui a partir disso, e eu acho que essa é uma das questões por que os físicos têm tanta resistência, porque a física se constitui fazendo esse diálogo, tentando encontrar uma aplicação, uma explicação para a questão da existência ou não do modo perpétuo. E essa discussão, ela vem há muito tempo, há mais de 5 mil anos que é feita essa discussão, e que efetivamente é o centro da física, o centro das tentativas. E, de fato, até hoje não se conseguiu negar a impossibilidade da existência do modo perpétuo, mas não se conseguiu, até hoje, pelo menos, de fato, construir um modo perpétuo que pudesse ter uma aplicabilidade. De fato, a gente consegue encontrar alguns mecanismos que têm formas, que podem gerar movimentos interessantes. Então, eu só queria falar isso. Então, primeiro, eu acho que o Jalitif tem, sim, explicações muito simples. E que são, é muito bacana, é muito legal fazer essas geringonças. Agora, e que é muito pedagógico, inclusive. E essa questão também da física, aí, eu acho, da dificuldade que tem. Ele já. Tá bom, eu agradeço a pergunta, foi muito propícia. A questão do Jalitif ser um instrumento pedagógico é bem legal, é bem bacana. Tem outros auxiliadores, como eu apontei o Alexander Meister. Agora, a questão é a seguinte, o Jalitif que se ensina academicamente, é um Jalitif que usa uma bobina enrolada no núcleo de ferrite, alguma coisa desse tipo. Essa bobina que está aqui não é no núcleo de ferrite. Ela não é um transformador convencional. Ela é um transformador de um para um, aonde você tem uma ampliação do efeito da voltagem que não pode ser atingido com qualquer núcleo de ferrite existente. Eu desafio qualquer um a fazer essa mesma geringonça aqui usando um núcleo de ferrite de qualquer tamanho. Eu tentei já. Razoavelmente, tamanhos diferentes e grossuras diferentes de ferrite. Não se consegue esse efeito multiplicador. Essa bobina vórtex, por exemplo, com baixíssimas voltagens, produz ozônio. Essa bobina vórtex, com um núcleo de metal dentro dela, no meio, no miolo dela, daquele vórtice, ela provoca aquecimento com baixíssimas potências elétricas. Essa bobina colocada dentro da água, ela se torna uma bomba d'água. Ela faz com que ocorra um fluxo de água sem aquecimento da água. Então, existem vários comportamentos anômalos que precisam ser explorados e estudados pela academia. Eu quero ler artigos. Eu quero estudar teses de doutorado, alguma coisa assim. Estudando esse enrolamento e mostrando até onde ele vai. Um dos fenômenos mais importantes que acontece com essa bobina é que ela é um monopolo magnético. Então, o sujeito que estuda um pouquinho as equações de Maxwell diz não, isso é uma bobagem total, isso não existe. Bom, existe. É só pegar um detector de campo magnético, aquelas canetinhas que tem o vermelho e o verde, que apitam e que mostram se é o norte ou se é o sul. Você passa essa caneta por toda essa bobina, em qualquer parte, só dá polo sul. Não tem polo norte em nenhum lugar dela. Agora, você aumenta demais a voltagem, faz um overdrive da bobina, ela volta acima da bobina normal, então aparece o norte. É possível fazer ela ficar um bipolo magnético e um monopolo magnético. Só isso já é completamente fora do normal, segundo as equações de Maxwell. Então, sim, já o litífia é uma coisa simples e bobinha, que se usa para ensinar a eletricidade. Ok. Agora, quando você coloca uma bobina que tem comportamentos não convencionais, esse oscilador apresenta utilidades fora do normal. Então, eu compreendo que a pessoa veja a parte da engenhoca que entende e diga, não, essa parte eu conheço, essa parte eu entendo, essa parte não é anormal, não é anormal. Certo? Mas existe uma outra parte ali, onde existe um artigo sócio antigo publicado sobre esse tipo de enrolamento. Não existe ainda. Eu gostaria de existir, eu já doei várias dessas estruturas, já doei várias bobinas prontas, inclusive para a gente aqui da PUC, esperando, olha, me mostra aí alguma coisa, faz medições, me diz que ela é normal, me diz que ela não faz nada. Aí eu vou dizer, ah, tá, então tá, vou partir para o próximo projeto, então. Mas até hoje ninguém me disse isso. Voltando mais propriamente à pergunta do nosso consulente, toda vez que se tem uma revolução, ela se depara com uma resistência muito grande. Então, durante séculos, se discutiu a impossibilidade a possibilidade do mais pesado que o ar voar, de um objeto mais pesado que o ar voar. Até que um brasileiro fez o avião e provou que o mais pesado que o ar pode voar. Então, desfez toda a teoria, todo o conhecimento, toda a verdade que existia anteriormente. Com relação ao que você falou, né, do moto contínuo, esses equipamentos não são moto contínuo. Só que você tem que sair da caixa para poder ver. Se você vai ver dentro de uma caixa fechada, você fala, não, tá gerando energia extra, tirando do nada. Mas não é do nada. Você tem que sair da caixa e ver todo o universo como fonte de energia. Como bem disse aqui o Boris, né, e como eu disse no início da palestra. Então, não se tá tirando energia, não se tá violando lei nenhuma da termodinâmica que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Tá se transformando uma forma de energia. Energia radiante, energia cósmica, né, energia do campo eletromagnético, tá, abundante, em energia elétrica. E isso que tá sendo, então, essa revolução. Complementando. Quando houve a primeira revolução industrial, foi a criação do tear mecânico. Antigamente, as famílias tinham, todas as famílias, a grande parte de ocupação das pessoas era fazendo tecido, pegando fibras vegetais ou animais, fazendo fio, usando teares manuais pra fazer tecido e não atendia a produção. Então, grande parte da renda, da ocupação das pessoas, era a indústria, era a... a tecelagem manual. Quando se criaram as máquinas têxteis, uma máquina fazia o trabalho de 200 pessoas, né. Então, as pessoas falam, não, isso vai causar problema, vai causar desemprego, vai causar pobreza, vai causar morte, vai ser uma destruição das famílias. Até na Inglaterra, onde começou essa revolução industrial, um pastor anglicano, o John Lude, ele começou a mover o povo, dizendo que essas máquinas eram coisas do diabo. Então, ele juntava o pessoal e invadiam as fábricas, destruíam, colocavam fogo, eram equipamentos de madeira. E a Inglaterra interessava se tornar um país líder de tecnologia, como foi um fator grande de desenvolvimento da Inglaterra. Então, o governo, na época, criou uma lei, que quem invadisse, colocasse fogo, destruísse uma máquina, ia ser condenado à morte e enforcado. E passaram a enforcar tanta gente, que começou a virar um problema social, jurídico. Então, qual a solução que eles deram? A Inglaterra, na época, tinha uma colônia que era do outro lado do mundo. Quem é do outro lado do mundo? A Austrália, recém-descoberta. E, para povoar, eles pegavam essas pessoas e degredavam para a Austrália. E era um castigo, assim, ser degredado lá para o outro lado do mundo, para ver se amendorava as pessoas. E, mesmo assim, durante décadas, dezenas de milhares de pessoas foram condenadas, que criou-se até uma empresa de navios especializados em levar esses condenados para a Austrália. Quer dizer, então você vê que demorou décadas para a população daquela época aceitar a revolução. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as revoluções acontecem e não nos damos conta. Quem usa mais telefone convencional, quem usa fax, quem usa telex, quer dizer, quem usa a máquina de escrever, foi tudo substituído de uma forma, assim, quase imperceptível. Já a mudança energética, não é essa, vai abalar profundamente. Vai ser a maior revolução que a sociedade vai, que a humanidade vai ver. Mais alguma dúvida aí? Ficou esclarecida ou você tem mais alguma questão? Ótimo. Eu quis adicionar um pouco nessa pergunta-chave. A pergunta é a questão da percepção nossa das dimensões do planeta, no que nós vivemos. Se nós mudamos as dimensões e saímos desse nosso mundo finito, nós vamos entender, até a ciência entende que as leis de Newton, por exemplo, não funcionam nas dimensões de galáxias. Aí eu vou perguntar uma coisa-chave. Será que a roda da natureza é um perpétuo móbilo? O universo é um perpétuo móbilo? Será que o movimento da roda da natureza, então o universo vai parar um dia? A ciência de hoje só consegue explicar a expansão do universo. Isso tem fim? Só isso. Boa tarde. Criei uma sugestão como interessado que eu sou no assunto, só sou iniciante e gostaria de saber que por onde a gente poderia começar a fazer mais coisas, experimentos que a gente pudesse fazer em casa, num apartamento, sem botar fogo no prédio, alguma coisa assim. Bom, eu tenho que cuidar do que eu vou falar aqui, porque eu já explodi algumas coisas, já queimei outras, então, eu não sou parâmetro, não façam como eu faço. Eu vou tentar levar vocês para o lado seguro da coisa. Uma das coisas, uma das coisas fáceis de fazer em casa é um bedine. construir um bedine, é uma roda qualquer, não precisa nem ser de bicicleta, você pode fazer ele bem sintonizado, com uma bateria, você carrega 3, 4, 5 baterias iguais. O que adianta ter baterias em casa carregadas? Bom, depende, tem que ter um inversor, daí, por exemplo, se quiser ligar a TV ou computador, enfim, mas pode ligar os LEDs de 12 volts, fazer várias lanternas, enfim, é uma coisa útil. Pelo menos para a pessoa sair da inércia, da parada total, 0 km por hora e partir para 10 km por hora. Então, fazer alguma coisa simples que envolva ímãs, pode machucar? Pode, mesmo isso pode. O ímã pode sair voando da roda e se espatifar em algum lugar. Eu quebrei dois ímãs que saíram voando, até que eu aprendi que eu tenho que passar uma boa fita na roda, para prender os ímãs, se eles se desprenderem da roda, eles ficam presos na fita e assim por diante. Então, sempre dá para se machucar. Quem gosta de brincar com coisas, se você for ver meus dedos aqui, está sempre machucado. Mas não importa. O importante é a pessoa botar a mão na massa. De teoria, nós já estamos cheios. Eu acredito que quem mexe em software livre, justamente tem acesso ao código para parar com teorias e começar com práticas. Então, uma sugestão inicial, simples, que não é tão barata, porque você vai começar a comprar ímã, comprar uma roda, começa a gastar uma grana. E a segunda sugestão, também simples, é construir um pequeno eletrolisador para produzir o gás hidróxido. Que pode ser feito de maneira muito barata também. Tem gente que usa comedor de cachorro, aqueles que é de inox, empilha eles e põe dentro de um aquário, de um balde com água. Enfim, dá para fazer bem simples, bem barato. Produz esse gás e vê que esse gás é diferente do normal. Ele enche o balão e o balão sobe, por exemplo. Se explodir o balão, façam de bem longe isso, porque é uma explosão muito grande. E aí, bom, tem um pequeno gerador a gasolina em casa de gerar eletricidade. Pega esse gás e joga na entrada de ar desse gerador a gasolina. E vê o que acontece. Escuta o motor, muda o ponto do motor. Então, são dois experimentos que eu posso pessoalmente dar muitas dicas, porque já faz alguns anos que eu mexo nisso. E é prático já. E tem comportamentos anômalos. Se for medir com rigor e com cuidado o que está acontecendo, a pessoa fica intrigada. Tem algo acontecendo aqui. Não produz quilowatts e quilowatts, que nem o captor, nem nada disso. Mas a pessoa começa a se convencer. Bom, vamos começar a expandir os nossos horizontes. O Santos Dumont fez uma coisa simplória voar, mas nos modelos atuais. Naquela época era uma coisa estratosférica. Então, só precisa uma pequena prova de conceito para a pessoa começar a se convencer. E daqui a pouco a pessoa tem mais poder de aquisitivo, mais tempo, pode então expandir isso. Propor para algum aluno fazer um trabalho de conclusão, uma tese, alguma coisa assim. E aí, então aparece mais tempo, mais dinheiro, e aí o cara pode fazer uma coisa mais abrangente. Mas o fato é que existem milhares. Uma daquelas páginas que eu citei lá, uma página do Patrick Kelly, que é um cara na Inglaterra, que tem megas lá de arquivos PDF, mostrando, e eles já traduziram para o espanhol, para o francês, para o chinês. Não são traduções boas, são automáticas, mas são traduções. E tem lá, então, experimentos simples, que dá para começar fazendo com o que tiver na garagem, assim. Então, tem bastante coisa para fazer. Eu sugiro, para começar em eletricidade, o Bedini, e sugiro o hidróxido como uma maneira de fazer algo também, que não seja tão elétrico. Eu quis falar um pouco porque o Instituto Tesla tem um laboratório. É uma coisa diferente do que uma pessoa que está tentando fazer uma coisa. É uma rede nacional no Brasil, que já se espalhou no ano passado, de pessoas interessadas para replicar equipamentos e obter independência energética. É um assunto bem amplo. Mas, no caso, como nós estamos aqui na casa de Open Source, que é uma comunidade distribuída, onde tem muitas pessoas, eu queria falar que é importante que no futuro nós organizamos uma rede nacional de experimentadores e apoiadores de projetos similares, junto com um sistema de guardar documentos que podem explicar os processos e pessoas que podem, às vezes, traduzir os materiais de outras línguas para português. Desde que eu cheguei aqui, não tinha muita coisa sobre Tesla, tinha inglês, espanhol, claro, russo, muita coisa. Agora temos uns ajudantes que vão traduzir, já tem uns documentos, inclusive o Tomás agradece traduzir um documento. Então, é uma comunidade, uma rede de colaboração, que às vezes é virtual. Porto Alegre, São Paulo, Natal, Brasília, Goiânia. Para que importa? Porque nós temos internet como uma ferramenta de liberação. Agora, o Instituto tem um espaço físico e nossa meta é transformar esse espaço físico para que podamos juntar experimentadores, utilizando ferramentas de colaboração, como as pessoas que têm interesse, às vezes, não conseguem fazer, mas querem apoiar pela internet de uma forma que aqui no Brasil a gente chama vaquinha, porque todo o material tem que ser financiado de uma forma. Então, eu quero ver o Instituto Tesla no ano que vem como um ponto de manifestação dessa colaboração, primeiro virtual distribuída e depois num lugar físico onde podemos juntar pesquisadores que já fizeram isso no exterior, que podem replicar isso no Brasil, que nós podemos medir, ver como isso funciona e capacitar, educar a população. E um ponto extremamente importante para termos sucesso nesse trabalho é a divulgação, é a participação, porque você não vê a imprensa falando sobre isso, você não vê a academia falando sobre isso. Os interesses que são contra são gigantescos. As empresas de eletricidade, as empresas de petróleo, as empresas de energia, de modo geral, eles têm recursos para investir em pesquisas, em universidades, então eles financiam. Então, tem todo um, como é que se diz, um complexo econômico, político e social de dominação que não quer que esse modelo atual seja extinto, porque gera lucros obscenos para os detentores dessas tecnologias. E a tecnologia de energia livre simplesmente tornará completamente obsoleta. Então, eles têm recursos econômicos e não deixam que a população tome conhecimento. Então, cumprimentando, é extremamente importante que cada um de nós cobre do governo. O governo fica iludindo com essa história, não, porque vai ter papagão, precisa ter racionamento, estão acionando usinas termoelétricas a um custo altíssimo, usando o petróleo que as indústrias petrolíferas oferecem, só esse ano o governo já investiu 11,2 bilhões de reais de subsídio para só operar essas termoelétricas. Então, é um absurdo, é um absurdo isso aí. A divulgação de cada um, quer dizer, a participação de cada um de nós, cobrando, estudando, compartilhando esse conhecimento com os colegas, com os vizinhos, com os amigos, da empresa, cobrando dos meios de comunicação. Por que vocês não divulgam isso? É um absurdo, por exemplo, é um absurdo estar essa discussão da construção de Belo Monte, que é uma obra que possivelmente, quando estiver pronta, não vai ter utilidade nenhuma. Nós estamos na iminência, eu acredito que 2014 vai ser o ano da entrada da energia livre no mundo, no mercado. E, no entanto, estão lá, gastando dezenas de bilhões de reais, de dólares, os escândalos da Petrobras, sabe? As grandes empresas aí, elas faturam um horror e, o mais importante, continuamos sempre na dependência. Então, imagina, por exemplo, se houver um colapso da energia elétrica, se houver um colapso do abastecimento de combustível, a humanidade se extingue, ou grande parte dela se extingue, né? Quer dizer, então estamos sob a dominação. Uma das razões de se chamar energia livre é porque ela nos dá a liberdade. Boa tarde. Eu me chamo Cainã, eu sou adorador do software livre. E há mais ou menos uma hora atrás, através dessa última palestra, eu me tornei uma pessoa mais feliz. muito mais feliz. Eu gostaria muito de fazer parte do grupo. E, até hoje, até pouco tempo atrás, eu sempre escutei falarem de que free energy, ou energia livre, era tudo uma mentira. Eu sempre discordei, mas nunca obtive fontes concretas fontes concretas para conseguir executar um projeto. Desde pequeno, eu sempre fui aquela criança que não tem medo de tomar choque. Mas eu sei do risco que existe em tu enfiar o dedo na tomada, é claro. Então, baseando nas questões que foram relatadas na palestra anterior, eu só gostaria de um reforço, referente, por exemplo, as leis da Anatel, perante a utilização das fontes de transmissão de energia sem fio. Por exemplo, existem estudos que fazem a medição ou os efeitos que causam as ondas de rádio no corpo humano. Foi dito anteriormente que a transmissão de energia perante ao modelo Tesla não são ondas de rádio, correto? Certo. Eu só gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. RF mata. Não é ionizante, mas causa câncer. Então, a frequência que usaram para definir a rede de celular, por exemplo, ou o Bluetooth, é uma frequência que parece que foi escolhida a dedo para ser o mais prejudicial possível para o corpo humano. Tem experimentos mostrando plantas colocadas a distâncias diferentes de APs e as plantas próximas dos APs não crescem. E experimentos com ovos sendo incubados, isso desde a década de 40, 50. Então, RF, como nós conhecemos hoje, é muito prejudicial. Na minha casa não tem AP, meus filhos usam celular quase que só para mandar mensagem, mesmo assim longe do corpo. Então, RF é prejudicial sim. Tesla e outros, Raymond Rief, mostravam que com as frequências certas, o eletromagnetismo é benéfico, é terapêutico, é curativo. Então, a mesma coisa que é tremendamente cancerígeno, pode ser tremendamente curativo. Como aplica e que frequências e tal, isso ainda precisa ser visto. Eu não sou conhecedor desse assunto. Eu sei que existem tabelas de frequências para tuberculose, para malária, para diversos tipos de doenças infecciosas, que podem eliminar o problema. O Raymond Rief fazia essas pesquisas e ele listou essas frequências. De frequências comuns, de radiação de RF transversal, longitudinal, eu não sei exatamente como é que faz para ser terapêutico. Mas eu suponho que não seja tão prejudicial quanto transversal. Nikola Tesla, no laboratório dele, até foi escrito pelos artigos dele, que ele passava correntes de alta frequência no corpo dele. Se observa um efeito que chamam de skin effect. Quando as correntes de alta frequência penetram o corpo, ficam então na pele, não penetram os órgãos internos, então não mata a gente. A corrente alternada, também versão de Tesla, por causa de utilização de frequência de 60 Hz, ou 50 Hz, depende do país, entra nos órgãos internos, queima tecido, então mata as pessoas. É a primeira coisa que podemos distinguir aqui, que é também os equipamentos de Tesla, geram, pelas descargas no ar, até o corona, geram ozônio. O ozônio, nas quantidades grandes, ele pode ser um problema na saúde de pessoas, dá para dar um vertigo, às vezes as pessoas podem vomitar, mas em pequenas quantidades, o ozônio é utilizado para higienizar matérias, várias matérias orgânicas, inclusive de desinfecção da água. Então, as frequências de hoje, de Wi-Fi, por exemplo, são em Gigahertz, quem conhece um pouco de física, ele sabe quando a frequência está grande, o comprimento de onda está pequeno, e vice-versa, se a frequência está pequena, o comprimento de onda está grande. Então, se Deus é infinito, pelo que eu entendo, ele é uma onda grande, um comprimento de onda grande, isso pode ser explicado numa pesquisa de consciência, de frequências nos quais o cérebro funciona. O cérebro do ser humano funciona nas frequências de 4 até 60 Hertz, depende do estado de alteração da ansiedade. A pessoa na cidade, como está numa temporada de correr, atrás de sobreviver, não se baixa muito nessas frequências, que são propriedades de estado meditacional, meditativo, de gurus, que são tão calmos e fixos, que eles viram infinitos, então, assim, permanente perto de Deus. Então, para entender o universo, vou fazer de novo, está escrito naquelas camisetas, Tesla falou, tem que entender os termos de energia, vibração e frequência. Tudo está nesses três fatos. Concluindo, então, aqui, Tesla, quando começou a estudar a transmissão de energia, ele supunha que precisava ter um transmissor, transmitindo energia para ser captada nos locais onde era necessária a energia, quer dizer, a transmissão sem fio. Construiu a torre de Wardenclyffe, foi mostrada diversas vezes, mas depois ele chegou à conclusão de que não era necessário, porque ele descobriu o que ele chama energia radiante, essa energia que radia permanentemente em todo o universo. Então, a própria torre de Wardenclyffe foi transformada em uma torre captora dessa energia. E esses dispositivos de energia livre, eles não dependem de uma energia transmitida de um lugar para outro. Eles captam a energia que já existe, a energia do vácuo, a energia do ponto zero. Essas formas de energia que foram demonstradas pelo efeito Kashmir, e então não há esse risco dos equipamentos de energia livre gerarem frequências prejudiciais à saúde. Um ponto que não deu para explorar, muito ao contrário, geram campos magnéticos e geram campos energéticos que promovem o restabelecimento da saúde do corpo do ser humano, não só do ser humano, das plantas, dos animais, pela harmonização das frequências. Então, pode ficar despreocupado que não tenha esse risco. E quero aqui, em nome do Boris, convidá-lo a fazer parte aqui do Instituto Nikola Tesla, onde você vai estar atuando mais participamente. E a todos aqui que tiveram a boa vontade de nos acompanhar aqui a esse momento, agradeço aqui em nome do Thomas, em nome do Boris, a atenção dada por vocês aí, nos sentimos bastante honrados. Obrigado. Obrigado.